Bem-vinda e bem-vindo a mais um Check-in. Hoje eu vou te levar para um paraíso cinematográfico situado numa linda Bahia no litoral sul do Rio de Janeiro. Paraty. Uma cidade pequena, aconchegante e muito charmosa. Rodeada de montanhas cobertas por Mata Atlântica, fica em uma das regiões mais preservadas do Brasil. Com roteiro cultural, artístico e gastronômico interessantíssimo, belas praias e inúmeras opções de lazer na natureza, Paraty ganhou o título de Patrimônio Histórico Nacional. E não é para menos, viu? É um charme! Então, vem comigo se apaixonar por esse pedaço tão especial do nosso Brasil. Olha que delícia! Estou aqui na Marina Cantagalo, chegando para pegar o meu meio de transporte. Freeway, um dos barcos da Nectar Experience. E vamos acompanhada de golfinhos para a Vila Bom Jardim, dos mesmos proprietários da pousada do Sand, que fica no centro histórico da cidade. A vila é uma propriedade à beira-mar, a 15 minutos de barco do Cai de Paraty. É uma proposta mais otimista, mais diversão da natureza, e... O lugar é o refúgio ideal para quem quer aconchego de uma casa na praia, porém, cercada de serviços exclusivos e desconfortos da modernidade. Estamos chegando no Loft Bom Jardim. Essa pequena maravilha, onde eu vou ficar hospedada, para curtir esse lugar lindo. Olha aqui, charme! Olá! Tudo bem? Eita! Tudo bem? Que gostoso! Eu estava flutuando na água. A família do Sand aluga duas casas que têm a proposta de imersão ecológica totalmente privativas. E aqui é onde eu vou dormir, que eu mereço! O quarto mais lindo. Olha que espetáculo! Parece que eu vou dormir nas águas. Quarto delicioso. Todo em vidro, madeira. Você fica completamente em contato, abraçado por essa meditação forte que é a cara do nosso Brasil. O problema é que você chega num lugar desses que você quer passar pelo menos uma semana, vai? Eita maravilha, hein? Presente de Deus. Não, e aqui fora, além de tudo, eu já sei que passarei o final de tarde aqui com um belo drink. O amarelo solar e o azul náutico marcam a decoração do Loft, que possui temas tropicais e marítimos. Com varandas espetaculares, o Loft ainda tem academia, sauna ecológica e uma equipe preparadíssima para servir refeições deliciosas. E assim, estou sendo recebida. É um aperitivo delicioso. Sim, eu estou sendo muito mimada aqui, viu? Mas eu vou deixar essa linda vista e te levar para conhecer a vila. E é uma opção excelente para um grupo de amigos, para uma família. E essa é a vista, né? Que as pessoas têm. Está vendo? Sensacional. A vila também é um charme só. Um decor lindo, muito colorido. A casa tem estilo colonial clássico de Paraty. Estou apaixonada pelos tecidos. E aqui fica a suíte Master. Olha que delícia. E essa vista, hein? Adorei o banheiro. Eu sabia que eu já ia amar, né? A piscina natural que a gente tem aqui. Fica assim sempre. Fica tão protegido que mesmo quando o tempo fica mais mexido, fica calmo. Olha que bonito. E vem se encantar ainda mais. Eu te levo para o deslumbrante Saco do Mamanguá, que já foi cenário de filme e é considerado o único fjorde tropical do mundo. É de tirar o fôlego. Essa praia aqui é a esquerda e o nome é Praia do Costa, onde foi filmada uma cena do filme Crepúsculo. Eles vêm para o Brasil e a lua de mel deles foi gravada nessa mansão. É realmente cinematográfico. E depois desse dia deslumbrante, vamos jantar no melhor estilo Kaysar. Mas antes eu te apresento a dona Áurea, que há 38 anos prepara delícias aqui na vila. Aqui é um peixe grelhado com legumes. Então, vamos comer. Eu adorei o prato maravilhoso, gente. Que prato lindo. Aliás, que pratos lindos, né? Olha, o talher também é maravilhoso. E depois desse capricho da dona Áurea, eu encerro a minha noite. Bom juro. Maravilha, né? Acordar com um dia lindo como esse em um lugar tão especial. Uma das coisas mais gostosas, na minha opinião, quando você tem a oportunidade de ficar numa casa, assim, pode descer assim, de pijamão. Cada manhã bem brasileiro, do jeito que eu gosto. Não é maravilhoso? Ganhei um presente aqui. Amei. tinha visto aqui na casa, no Loft Bom Jardim. É um livro da dona Sandra Foss. Ela, como eu, é uma apaixonada por mesas. E ela fez esse livro com montagens de mesas. Uma mais linda que a outra, onde eu vou me inspirar muito. Eu agradeço o carinho da família do Sandy e também a dona Sandra. E eu vou me despedindo desse paraíso que transborda beleza e muita tranquilidade. E te levo para se apaixonar pelo histórico e charmoso centro de Paraty, que abriga a pousada do Sandy. O prédio do hotel é um marco da arquitetura do século XVIII. A família do Sandy fundou o hotel em 1987. A gente está chegando aqui no meu quarto, que é o 203. Nesse prédio já funcionou. A casa está com moeda. Esse prédio tem 300 anos. E este é o meu quarto. O quarto é aconchegante, com uma decoração simples, mas bem charmosa. A cara de Paraty. E agora eu te levo para conhecer um tradicional alambique, que produz essa bebida genuinamente brasileira e é uma das cachaças mais premiadas do Brasil. A Nectar Experience é a agência que trabalha dentro do hotel do Sandy para organizar experiências incríveis para os hóspedes. E agora é o meu primeiro passeio. Vou fazer com o Benedito. Onde é que a gente vai? Nós vamos tomar um like Maria Isabela. Fala que essa senhora é a senhora. É a senhora. O alambique fica localizado no sítio Santo Antônio e produz cachaça artesanalmente desde 1996. E tem sua própria plantação de cana orgânica. Essa é a dona Maria Isabel, a proprietária da destilaria. Uma força feminina incrível, que além de dar nome a uma das cachaças mais famosas do país, participa e supervisiona todas as etapas da destilação dessa cachaça deliciosa. E depois de uma aula com essa mulher incrível, é hora de degustação. É a cachaça azulada. É uma tradição de Paraty. Já se fazia nos anos de 1800. E o que dá a cor azul é a folha da mexerica que a gente acrescenta no alambique na hora da destilação. E não foram só três doses, não, tá? E ainda tem lojinha para depois a gente continuar a degustação em casa. Nossa, é muito charmoso, muito... Uma bela lojinha, hein? Foi uma manhã inspiradora e deliciosa. Mas agora eu te levo para desbravar a gastronomia de Paraty, que é um highlight da cidade. Esse é o Refúgio, um charmoso restaurante que mistura culinária local e mediterrânea. A gente veio almoçar aqui na vez de conhecer a Isabela. Ela é filha dos proprietários do Refúgio. Me conta que o Refúgio tem 26 anos, a idade dela. E é tão mucose, tão delicioso de estar aqui. Só que eu ainda não experimentei a comida. E falo que aí sim tem que me apaixonar por algum lugar. Espera aí. Um dos nossos carro-chefes é o robalo com paçoca de banana. E essa é uma releitura de uma comida muito tradicional aqui de Paraty. Então, vamos aos pratos. A famosíssima casquinha do Ciri do Refúgio. É uma apresentação linda. E de prato principal, um filé ao mare. E claro, o robalo marinado ao limone. Simplesmente maravilhoso. Outro restaurante imperdível aqui é o Gastro Mar. Parada certeira. E assim, que vale muito a visita. É assim, uma simpatia que vocês não têm noção. Com o tema náutico, a chefe Gisela Schmidt faz o cardápio priorizando ingredientes locais, sazonais e orgânicos. Além de ter uma carta de drinks... Hum... Imperdível. Semana tá boa, hein? Tô aqui assim, meio da semana, duas da tarde, um marinho na minha frente, um drink que chama Nélida Pinhon. E é feito com gin, manjericão, suco de limão e mel de laranjeiras. Uma homenagem à incrível escritora carioca que te convida a ler nessa Paraty tão famosa pela Flip. O escritor não deve apenas criar, mas deve também emprestar a sua consciência, a consciência dos seus leitores. Sobretudo no país como o Brasil. De entradinha, eu peguei uma tostada de siri. E de prato principal, eu escolhi uma das minhas comidas favoritas, que é lula. Essa aqui é recheada com arroz negro e linguiça. Esse creme verde com tomates. Tá tão lindo. Lindo e delicioso. Outra opção imperdível por aqui é o Thai Paraty. Pra quem é amante de uma boa comida talonesa, vale a pena. A sensação maior. Lulas salteadas. Com o famoso arroz talanês. Curry de frango verde. Tá tão bom. E agora vamos bater perna por essas ruas cheias de história, charme e lojinhas, é claro. O Gabriel, da Nectar Experience, me contou que Paraty já fez parte da Rota do Ouro, da Rota do Café e do ciclo da cana-de-açúcar. Por causa do relevo e da chuva, vai ser uma cana-de-açúcar muito boa pra produção de cachaça. Que Paraty tem muita história e tradição na produção de cachaça, eu já sabia. Mas uma grata surpresa foi a quantidade de lojas de arte local e marcas renomadas que encontrei por aqui. O chão é todo em areia. Olá, tudo bem? Olha, a loja da Flávia Aranha está realmente linda. Com peças atemporais e sustentáveis, que além de ser artesanal, utiliza algodão orgânico. São de agricultores da Paraíba. Eles cultivam um algodão colorido, então, o mesclado dele é esse algodão marrom que já nasce com essa coloração. E ela desenvolveu em cima da base de um desenho de aquarela dela. Agora, a loja Canoa é um projeto que busca a valorização da arte indígena. E tem objetos de artistas locais e também de outras partes do nosso Brasil. Incrível, né? Outro lugar que vale demais a visita é a Galeria Aeste Sarte. Ele nasceu em Aracaju, mas é um dos pintores mais celebrados de Paraty. E cria suas obras a partir de lonas de caminhão. Me cativou demais. A casa é pequena, mas o jardim tem flores. Não é lindo? Passar o dia conhecendo Paraty foi incrível, mas o burburinho da noite... Ah, esse é imperdível. O apotecário, o bar de alta coquetelaria do Sanji Hotel, tem uma vibe cool e despojada. O bar, assim, olha, olha a cor, olha a música. E eu pedi um drink, uma sugestão, que é o nome da mãe do Sanji, a dona Sanji Após. O bar tem apresentações musicais e teatrais em seu ripertório. Eu adorei. E depois do drink... Vem comigo comer muito, mas muito bem, banana na terra. O restaurante é super chamoso e é uma instituição em Paraty. Serve uma comida kaiçara dos deuses. Um gobalo, um muro kaiçara, com essa telha que é um crocante, com purê de banana. Peixe com camarão, feito com abacaxi, gengibre, espinafre e bacana doce roxa. É um clássico da Kaisan. É um sabor que você não tem noção. Vem aqui provar o que vale a pena, não é? Divino, 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 assim, maravilhoso. Estou arrumando esse lugar. Paraty é um lugar realmente especial. Não só pela exuberância da natureza, mas pela alegria e hospitalidade vibrante. Por sua rica gastronomia, seu charme e seus encantos. Eu me despeço desse pedacinho mágico do nosso país com muita vontade de voltar logo. Conheça esse nosso Brasil e se surpreenda. Voemos! Toda paz para ficar diferente, porque o mais tem que seruhan uma habilidade do nosso país. Toda paz e Benediktos loucinhos rumores! Toda paz para ficar diferente entre asamentos que thanks to the humanity point of the US. Toda paz para ficar diferente energético. Toda paz para ficar diferente.